Olá, começando mais um Pod Proziar, o podcast aqui da Record Goiás. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, não tem como escapar dele, que é segurança digital. Aliás, também insegurança digital. E para isso a gente chamou o Luciel Ellington Mundim, que é especialista em cibersegurança. Opa! Obrigado por ter vindo. O papel queria correr. Então, o que a gente pode falar? Porque esses golpes, principalmente, pela internet, eles banalizaram demais. Tem demais e eles mudam demais. O que é mais complicado para enfrentar esses problemas? É justamente a mudança rápida demais? Esse é um dos grandes fatores. A mudança é muito rápida e os hackers, os estelionatários, estão sempre de olho nisso. Porque eles vivem disso, de dar golpes. O cidadão ali, ele acaba sendo vítima porque a principal técnica utilizada por eles é a engenharia social. O que é engenharia social? Eu não ataco o sistema, eu ataco a pessoa. Então, quando você vai olhar para todos esses golpes que a gente batiza aí, todo dia aparece um bençatia, golpe no Instagram, golpe não sei do que, todos eles têm algo em comum. Não foi atacado o aplicativo do Instagram, muitas vezes não foi atacado o aplicativo do banco, foi atacado a pessoa. Então, eu já tinha alguns dados prévios seu, que pode ter vazado. Diga-se de passagem que todos os brasileiros têm seus dados vazados na internet já. Então, você que está nos vendo aí, seus dados estão expostos já, porque a base do DataSus já vazou, que é do governo, e ali estão todas as informações de todos os brasileiros. A gente vai numa farmácia e a farmácia te obriga a te dar o CPF. Se você dá o CPF até para uma farmácia, os seus dados estão muito vulneráveis, eles estão ao alcance de qualquer pessoa, porque a partir do CPF você sabe um monte de coisa da pessoa. Sabe, esse detalhe que você citou da farmácia é bem pertinente, porque foi criada uma lei no Brasil, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio justamente para tentar atenuar um pouco esse problema. Porque, veja esse exemplo que você citou, um caso onde eu vou lá e pego seus dados e ligo ao seu CPF um determinado remédio, um medicamento que você está comprando. Imagina que é para o coração. E aí, daqui a um mês, você vai fazer um plano de saúde, porque você está preocupado. E aí, se esse plano de saúde tiver tido acesso a essa informação da farmácia que você comprou e ou está comprando frequentemente medicamentos para o coração, você acha que o seu plano vai ser mais caro ou mais barato? Entendeu? Então, esses cruzamentos de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para tentar proteger o cidadão disso, porque isso é um petróleo hoje, esse jargão. Mas não protege, né, Caio? Não protege, infelizmente. Por quê? Isso ele vem te proteger, a tentativa da lei te proteger de forma legal. E a forma ilegal que foi, por exemplo, o vazamento de dados, que eu estava citando o DataSource. Então, isso está à venda na Dark Web, isso já é acessível. Não precisa nem ser hacker, é só ser um estelionatário com um pouquinho de vontade, que você navegando ali na internet, você consegue comprar ou ter acesso a uma base de dados de todos os brasileiros. O que eu faço com isso? Um estelionatário mal intencionado, eu vou puxar ali um dado que seja um cadastro ali, que seja bom, que tenha nome bom na praça, por exemplo, eu posso, por exemplo, tentar abrir uma conta em um banco digital que você não tenha com crédito pré-aprovado. Então, eu já lanço ali um cartão, eu tenho suas informações, eu consigo hoje, no começo estava mais, porque hoje já tem um reconhecimento facial, mas até o reconhecimento facial, quando você vai cadastrar e criar uma nova conta, com o deepfake, o cara já consegue. Pega uma foto sua e eu consigo movimentar ela aqui, olhar, piscar e eu já engano aquele reconhecimento facial. A última vez que eu fui tirar um visto para os Estados Unidos, antigamente, quando eu tirei o primeiro visto, eu levei um catatau de documentos, uma pasta cheia, um monte de coisa, tipo, dá um monte de informações. Na última vez, quando eu cheguei lá, eles sabiam tudo. Então, a gente estava te esperando. Demorou. Seu visto está vencido há tanto tempo, demorou. Então, eles já sabem, porque tem muitas fontes para saber, né? Exatamente. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Então, hoje, essa guerra, essa guerra, ela é intensa, ela não vai diminuir, a tendência é que ela aumente. E o que o cidadão pode fazer? É se informar. A única maneira que nós vamos conseguir proteger nossos idosos, principalmente, que são os grandes alvos deles, pela facilidade, a gente até estava comentando aqui antes, né, da gente entrar no ar, da facilidade. O estelionatário, ele tem um universo muito grande ali de gente que ele vai testar, de teste, teste, teste. Ele vai no que está mais fácil, tá? Então, se você começa a questionar muito aquilo, se você suspeita, se você começa a fazer pergunta, se você desliga a ligação e ele vai tentar de novo, você fala, eu vou ligar no banco original, às vezes, naquele golpe onde o pessoal liga se passando, né? Estava acontecendo demais aqui, né? O pessoal ligando, não, eu sou do banco tal, tem uma compra aqui que precisa ser aprovada. Não, eu não fiz essa compra. Não, fez sim. E aí começa a coletar informações do usuário para tentar usar em cadastros. Conhecer um pouquinho da ferramenta, né? Um pouquinho mais desse mundo digital também facilita muito, né? Facilita. Para você identificar o que tem cara de golpe, né? É isso, é isso. Então, assim, a engenharia social é a que é a mais utilizada, então, porque ela vai induzir a pessoa ao erro e não ela vai quebrar um sistema do banco, no Brasil, para que todos saibam, nós temos o sistema bancário mais seguro do mundo. Os nossos aplicativos, os apps de banco, são os mais seguros do mundo. Por quê? É o mais testado. É o mais validado. Tem gente, os hackers brasileiros também, são os mais bravos ali, violentos ali, de conhecimento do mundo, tá? Então, a gente fica ali entre China, Índia, Estados Unidos e Brasil ali brigando, né? E até pela quantidade de gente que a gente tem no Brasil, né? Quando um hacker brasileiro, tem muito hacker brasileiro migrando, ele pega um aplicativo de um banco, da Europa, entendeu? De outros países ali, ele acha muito fácil quebrar aquilo ali, porque ele já testou aqui onde é mais difícil, que é no Brasil. Mas isso, nós estamos falando de uma porcentagem de uns 10%, porque a grande maioria é engenharia social. É induzir o usuário a passar a senha, a passar, por exemplo, um token que migra o número do WhatsApp dele para outro telefone. Geralmente, é engenharia social. Vamos passar uma coisinha básica, assim, para a pessoa se proteger. O que é que... Quando é que ela deve desconfiar? Quando é que o golpe tem cara de golpe? Quando ele tem, principalmente, todo golpe de engenharia social, de ataque, ele tem uma característica, que é urgência. Então, assim, se é aquele... O bençatia, né? Mais um que foi batizado. A pessoa, ela nem se dá o trabalho de clonar o WhatsApp da vítima. Então, ela foi ali na rede social dela, fez um dossiêzinho, viu quem quer contar o nome da mãe, o nome do filho. E começa a fazer uma pesquisa, rapidamente, ele chega ao número do telefone da mãe, da tia, né? E aí, ele pega um chip novo qualquer, pega a sua foto, por exemplo, e manda a mensagem para a sua mãe, para a sua esposa, para a sua filha. E sempre com um senso de urgência. Olha, passei mal. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Para quê? Para não dar tempo de validar as informações. Então, geralmente, liga, não está no telefone, porque hoje tem que tomar muito cuidado, porque até a voz já engana. Está com o deepfake hoje, eu ligo para uma pessoa com a sua voz. E isso é fácil de ser feito na internet. Isso está muito fácil. Áudio que você recebe... Eu vou treinar essa voz aqui. Está vendo? Olha aí. Essa voz cara da TV Goiânia. Olha só. Ontem, alguém me contou que foi vítima de um golpe assim. Ele recebeu uma ligação de um primo que estava em dificuldade com uns pneus arrebentados, o carro tinha arrebentado, lá no norte de Goiás. E que precisava de um dinheiro urgente para ele mandar um pix. E ele, pimba, mandou. É isso. Também é isso, né? Sofreu um acidente, estou aqui numa situação catastrófica. Urgente, me ajuda. Urgente, me ajuda. Ele só foi se tocar, que podia ser golpe, quando já tinha mandado. E é difícil estornar, né? Eu vou falar sobre esse estorno, porque está facilitando, tá? O Banco Central, o Bacen, ele criou um mecanismo de devolução automática, que chama MED, Mecanismo de Devolução Instantânea. É MED, eu esqueci o... É o mecanismo de devolução. E quando você cai num golpe, que você percebeu que transferiu um dinheiro, por exemplo, ah, transferi achando que era para a minha esposa. Você liga no seu banco e fala, eu quero acionar o MED para esse Pix. Todo banco é obrigado a bloquear a operação. Aqui só pelo celular não tem jeito, não? Não, tem que ligar. Por enquanto, o MED é só por ligação. Então, você caiu num golpe, descobriu que caiu num golpe, liga imediatamente para o seu banco, que falou, eu caí num golpe, eu quero acionar o MED, Mecanismo de Devolução. E aí, essa transação vai ser verificada. Ela não vai cair na conta ali, a pessoa não vai conseguir sacar no banco de destino, e eles vão verificar aquilo. E aí, hoje, você já recebe o seu dinheiro de volta. Você falou que a urgência é um dos elementos para a pessoa desconfiar, que é golpe. E quais seriam outros? Olha, infelizmente, eu tenho más notícias, né? Porque com o deepfake, está ficando mais difícil de você identificar. Como eu te disse, você é uma pessoa pública, por exemplo. A sua voz está em vários meios da internet, uma pessoa pode entrar e ouvir a sua voz. O que a inteligência artificial precisa? Ela precisa de amostras. para poder clonar a sua voz. Ah, fazer uma igual. Entendeu? Então, assim, se eu não tenho acesso à sua voz, eu vou ter mais dificuldade. Mas se você é uma pessoa pública, olha a má notícia. Se você é uma pessoa pública, né? Se você tem um podcast, e você está sempre expondo a sua voz, é fácil para uma pessoa hoje pegar a sua voz, botar no IA para ela aprender a sua entonação, o seu tom de voz, e mandar áudios como se fosse você. Então, hoje, você já tem que desconfiar não só da imagenzinha que aparece ali, às vezes, no WhatsApp, mas você tem que desconfiar também do áudio ali. Aí é muita coisa, né? E até de vídeo. Tem um detalhe aqui no seu perfil que me chamou a atenção, que é o hacker ético. A palavra hacker sempre me remete à coisa pejorativa, à coisa negativa. Tem o hacker do bem também. Tem, tem o hacker do bem. A gente faz sempre uma analogia, né? Que assim, o hacker, o conhecimento é como se fosse a força ali para um Jedi. Ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, né? O hacker é alguém que tem muito conhecimento de computador. Não necessariamente ele pode utilizar ele para o mal. O que é que um hacker ético faz? Qual o trabalho que eu posso contratar um hacker ético? Não é para invadir o Facebook nem o Instagram do coleguinha, tá? Não é para isso. Bom, um dos trabalhos principais que a gente faz chama Pentest. O que é um Pentest feito por um hacker ético? Imagina que você é um empresário e você tem a sua equipe de segurança, de tecnologia, mas você não tem certeza que aquilo ali está seguro ou que pode ter algumas brechas porque um profissional de tecnologia tem que proteger um castelo imenso. E uma brecha só é o que um hacker precisa para às vezes destruir uma empresa, invadi-la e criptografar, por exemplo, todos os dados ou expor a informação daquela empresa e aí ser enquadrada, por exemplo, em uma lei geral de proteção de dados. O que o hacker ético faz? Ele vai usar as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas que um hacker mal intencionado utilizaria para invadir aquela empresa, vai gerar um documento e entregar para o empresário. Falar, ó, você tem que corrigir aqui, aqui, aqui e aqui. Quando você fizer essa correção, a gente testa de novo e te dá um laudo atestando que você corrigiu. Isso me protegeu a vida inteira? Infelizmente, não. Mas aquilo te deu uma visão, uma fotografia do momento. Porque vulnerabilidades em aplicativos surgem todos os dias. Mas, com certeza, você tem, por exemplo, um respaldo junto à lei geral de proteção de dados se você tiver um vazamento. Fala, olha, eu sigo todas as práticas, eu faço testes de invasão frequentemente, mas ninguém está isento, imune. Não existe 100% de segurança. Se algum dia alguém virar para você e falar assim, esse aplicativo é 100% seguro. Não é verdade, corra, porque isso não existe. No caso de pessoa física, né? Qual que é o golpe mais comum? Olha, o golpe mais comum são os diversos tipos de engenharia social. Por exemplo, pega Black Friday. Black Friday brota no seu e-mail ali, né? Chega e-mail de televisão que no dia a dia custa 10 mil, mas lá naquela Black Friday está 800 reais para induzir. E outro aí já usa aquele mecanismo da urgência. É só hoje. Tem que ser hoje, viu? Já põe seu cartão aqui, aí a pessoa entra, clica naquilo, vai para um site que ele nunca viu, coloca as informações do cartão de crédito lá e fica esperando a televisão. No outro dia o site já sumiu, o cartão dele já... o dinheiro já foi embora também. Então, urgência. Tem que tomar muito cuidado com phishing. Esse e-mail falso chama phishing. Então, não clicar em links ali de pessoas que você não conhece, promoções que parecem muito boas, né? Ah, tá boa demais. Uma TV custa 10 mil, né? Uma pedição, para usar uma expressão goiana aqui, uma pedição de dinheiro danada, né? Você vai fazer um empréstimo, o cara te pede um dinheiro. Fala, mas o apertado aqui sou eu. É, chega muito disso, né? Fala, olha, eu tenho aqui 100 mil para te dar, mas eu tenho que me passar 10. Fala, você receber isso daí, né? A tal da herança, né? Do sheik árabe, que chega aqui de um sultão africano. Chega direto. Lucielio, a gente podia conversar aqui uma meia hora, mas infelizmente o nosso tempo só 15 minutos. Obrigado pela dica e pela conversa. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Eu espero ter outra oportunidade. Obrigado. E o nosso Pog Proziar termina por aqui. Na semana que vem tem mais. Até lá.